Olha, com frequência nós mostramos aqui os fios caídos pelas ruas de Goiânia, né? São de telefonia e de energia, na maioria das vezes. O perigo tá ali, ó, tudo junto e misturado. A gente sabe que os fios de telefonia e de energia, eles não vão dar choque, por exemplo. Mas se eles tiverem contato com algum fio, eu falei de telefonia e de internet, né? Se eles tiverem contato com algum fio de energia que, por exemplo, pode estar desencapado. Por exemplo, pode estar com algum probleminho no fio. Aí pode representar um risco. Patrícia Piaça tá em frente a um prédio aqui em Goiânia. Aliás, em frente a um fio pendurado, né, Pat? E pelo jeito a população já deu até uma improvisada aí pra mostrar que tem. Porque pode acontecer acidente até com o motociclista. Exatamente, mano. Não só o risco, né, ali da energia elétrica, mas também, olha só. Se um motociclista, um ciclista passa por aqui, ele pode se engarranchar, acabar caindo e até ser enforcado. O pessoal não vai encostar aqui porque, como você disse, a gente não sabe se tá em contato com algum fio de energia elétrica. Mas improvisou aqui com um pedaço de papelão e sacolinha pra sinalizar esse perigo. A gente tá no cruzamento da rua Tocari com Carimã no Parque Amazônia. Quem chamou a nossa equipe pra mostrar esse problemão aqui foi o Otávio Carneiro, que é advogado e morador aqui da rua. Otávio, há quanto tempo a situação tá desse jeito? O que aconteceu pra tudo isso ficar desse jeito? O que vocês acham que aconteceu? Bom dia. Bom dia. Nós temos notícia de que isso foi provocado por um caminhão e uma pá mecânica a serviço da Comurgui há cerca de aproximadamente duas semanas. E desde então, os fios estão aqui dependurados, representando um acentuado risco de acidente para quem quer que transite por este local. Agora, a gente vê, inclusive, o Magrão tá caminhando pela fiação, que tá toda caída aqui, Manu. E nessa parte, olha só, o morador, inclusive, que amarrou pra poder conseguir entrar na garagem de casa, é isso? É verdade. Na porta dessa residência aqui, os fios estavam mais baixos ainda. E pra conseguir entrar com o seu veículo aqui, o morador teve que, por conta em risco, amarrar aqui pra conseguir entrar com o veículo na garagem. Aí a gente fala do risco de choque, né? Porque os moradores vendo essa situação, não tem como, tem que entrar em casa, Manu. Eles mesmos se improvisaram ali, fizeram amarração, mas, claro, ninguém é técnico. A gente não sabe se está energizado, a gente, inclusive, não aconselha a fazer isso, porque pode levar a um choque. Vocês procuraram ou a Equatorial ou as empresas de telefonia pra fazer a denúncia ou ainda não? No dia do acidente, a empresa de energia esteve aqui e restaurou o fornecimento de energia. Mas, com relação às demais providências, nós não sabemos nem mesmo se trata de fios de telefonia. Exatamente, Manu. A gente vê e a gente imagina que, sim, é questão de fiação de telefonia, de internet. Nesse caso, cada empresa é responsável pelo reparo, né? Agora fica complicado do pessoal fazer a denúncia porque não dá pra saber qual é a empresa que está responsável por essa fiação. Então, a gente já está deixando aqui, Anular, a denúncia do que está acontecendo aqui na rua Tocari, no Parque Amazônia. As empresas já estão, então, ficando cientes através da televisão aqui pra poder vir fazer este reparo. A Equatorial, a gente pediu nota pra empresa, estamos aguardando ainda, mas, provavelmente, se trata, sim, da questão de empresas, né? Que são responsáveis pelo reparo, tanto de fios de telefonia quanto de internet. A gente está mostrando essa situação no Parque Amazônia, mas basta andar um pouco pela cidade pra gente encontrar a mesma cena, né, Manu? Vários fios ali expostos, colocando em risco não só o motorista, mas um pedestre distraído. Eu já quase me enforquei com o fio, porque mexendo ali no celular, a gente sabe como é que é, desatenta, fui atravessar, né, a rua, passei pela calça. Na hora que passei, percebi o fio no meu pescoço, deu ali pra poder dar um passinho pra trás, mas se for um mais distraído do que eu, pode, sim, se machucar, né, Manu? A gente sempre mostra casos também de ciclistas, motociclistas que já caíram, risco, inclusive, de perder a vida, dependendo da queda ali na pista, Manu? Então, fica aqui o alerta pra quem estiver assistindo as empresas aí, a gente já tá pedindo nota pra poder fazer esse reparo aqui no Parque Amazônia, Manu? E fiscalização, tem que ter mais fiscalização, tá? As empresas têm que fazer a parte delas, mas se elas não fazem, nós precisamos de alguém pra proteger a população. Nós precisamos, por exemplo, que o Ministério Público esteja atento a isso, tá, gente? Alguém tem que fiscalizar, alguém tem que punir as empresas, tá? Nós pedimos nota pra Equatorial, Secretaria de Planejamento também de Goiânia, estamos esperando a resposta. Nós sabemos, a Equatorial já vai dizer que os fios não são de energia, nós sabemos. Mas e aí, gente, de quem que fica a responsabilidade? Como é que eu vou saber de quem que é cada um desses fios, entendeu? Lá em Anápolis, por exemplo, o Ministério Público entrou na jogada e disse que a responsabilidade é da Prefeitura e sim da Empresa de Energia também, porque o poste é da Empresa de Energia. Então, se a telefonia e a internet vai lá e usa o poste pra passar o fio, a empresa de energia tem que ser comunicada disso, não é? Ninguém sobe num poste ali, ó, e sai mexendo, não é isso? Então, a empresa de energia tem que responder de acordo com o Ministério Público lá em Anápolis. E aqui, como é que vai ficar isso? Nós estamos esperando um posicionamento, tá? Do Ministério Público, tá? Porque, ó, precisa levantar e agir e fiscalizar e cobrar. E precisa também da Equatorial saber como é que é feito isso, por que que não tem identificação, por que que o fio fica caído e fica por isso mesmo, e a Prefeitura também, que acaba sendo responsável pelo que tá acontecendo no município. E aí E aí